Sabe aquela roupa que a gente quer para usar agora nessa meia estação, uma roupa de qualidade com corte bacana? Pois é, a Iber tem e a Iber vai nos mostrar coisas lindas hoje de lançamento. A Iber que está atendendo com hora marcada, ela pode ir até você, sempre dá um jeitinho para a gente poder estar alinhada com qualidade, com conforto. Então, Lili, é contigo direto aí da Iber. Oi, Carmen. Novamente aqui, acho que ninguém aguenta mais, mas a gente força e fé e vamos continuar. Hoje a gente vai mostrar para vocês umas roupas, falar do suede, que é uma roupa que mantém a temperatura do corpo, não é quente, nem fria, bem para essa temporada. E do tule, tá? Então, todas as produções que a gente montou para vocês tem o tule e o suede como protagonista. Então, aqui eu vou começar com essa camisa, olha que linda essa estampa e essa calça aqui, é desse marrom maravilhoso aqui, temos em verde também, é de suede, é uma delícia no corpo. O vestido é da mesma estampa, só que aqui ele é de um tecidinho que não é o tule, tá, gente? Esse aqui é da mesma estampa em tule. Esse vestido a gente tem até os 56 em outras estampas também e ele é ótimo porque ele é leve, tu pode botar depois com qualquer casaco e ele é a cintura e é bem a vazia, ó. E fica ótimo em qualquer tipo de corpo e não marca barriguinha, colote, nada, tá? A blusa é do mesmo tecido e aqui a proposta é a saia em suede. Essa saia com esses recortes aqui, com esse a vazia, fica ótimo para quem tem coxa um pouquinho grossa, enfim, ela é ótima para qualquer tipo de corpo, tá? Vocês usando tem que ver como o caimento é bonito e aqui o comprimento dá para deixar midi ou encurtar, que isso aqui não tem problema, é só cortar. Esse vestido aqui também é suede, linda essa cor, que eu acho maravilhosa. Ele é um basicão, é substituindo o pretinho básico, tá? E aqui a gente botou esse colar aqui, que para dar um charme e tal, como vocês podem adotar um lenço, enfim, aqui a produção vai dependendo de onde vocês vão. Agora com essa função de corona, né, a gente vai mais ao super, então põe um lenço que vai ficar ótimo. E esse aqui, olha que charme, gente, esse aqui é um casaqueto lindo, ele não tem gola, bem estilo Chanel. E aqui embaixo, olha que lindo esse vestido cobra, acho que vocês até já me viram numa live que a gente fez, eu estava com esse vestido. Ele fica uma graça no corpo, é um chemise e o tecido tem bastante elastano, tá? Então fica maravilhoso no corpo. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, para usar por cima de qualquer produção, é essa capinha aqui, olha que graça essa capa, que também a gente tem em preto e nesse tom de verde, olha que linda. Isso aqui joga por cima, é suede, leve, uma delícia, bem para essa nossa temperatura que não esfria, nem esquenta, enfim, tá dessa loucura. E aguardamos vocês pelas redes sociais e esperamos voltar ao normal em breve. Um beijão, carme, estamos com saudades.